Oi, oi, gente! Hoje por aqui um quadro novo no Cooking Joy, né, Di? É isso aí. Depois de sete anos de canal, a gente nunca fez nenhum experimentando e hoje vamos começar. Porque vocês pediram muito pra gente e a gente vai começar com uma coisa que a gente ama demais. Vamos experimentar o quê, Diogo? Panetone. Panetone, tá? Mas essa história aí é porque você queria comer panetone, né? Ah, é. É, gente. É que assim... Ano passado não comeu tanto, daí falou assim, não, esse ano tem que ter uma desculpa pra comer o panetone. Exatamente, exatamente. E assim, gente, hoje eu tava morrendo de vontade com o meu panetone e a gente já tinha comprado já faz quantos dias que a gente comprou? Faz um tempo. Faz uns 15 dias. Mais uns 15 dias que a gente tá enrolando, enrolando, enrolando. Eu falei pro Diogo, eu quero comer hoje, eu quero comer hoje e a gente vai gravar. Vamos ver qual que é o melhor. Exatamente, vamos ver qual é o melhor. E ó, gente, a gente escolheu aqui, vamos começar com o primeiro panetone, tá? A gente escolheu quatro panetones de mercado básicos. Vamos começar com esse Seven Boys, ele tem 400 gramas e vamos lá, né? Vamos experimentar. Toma. Vamos lá. Ó, cheirinho já. Deixar aquele aqui de tanto. Já, por fora, eu já senti. Você não sentiu? Não sentiu de nada. Eu já, na hora que eu abri a caixa, eu senti. Vamos ver aqui. Ah, já aproveita e comenta aí se vocês preferem panetone ou chocotone. Hoje é dia de panetone. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Pouquinho, né? Não muito. Vamos tirar o plástico mais fácil, né? A gente tira aqui e a gente colocar aqui. Vamos ver se é recheado ou não. Vamos cortar no meio melhor, né? Cortar no meio. Tá meio fraco, né? Meio fraco, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não, gente. Não. Não, não. Veio pouco. Veio menos ainda. Olha aí de pertinho como que veio. Então vamos lá. Eu vou comer isso aqui. Vamos ver então, hein? Esse aqui também tá bem fraquinho. É, não veio com muito não. Vamos ver se é bom ou não é. Nossa, não é muito bom. Esse aqui é o que vai comparar com os outros, né? É. É, gente. Não tem muito gosto de essência, né? Aquele gosto forte. Tá bem fraquinho. Tem gosto de pão, sabe? É, não agradou muito, gente. Esse daqui foi o mais barato. A gente pagou R$16,89. Aproveita. E aí na sua cidade, depois você vai comentando quanto que você pagou, né? Porque às vezes tem uma diferença grande. É, não achei nada demais. Vamos pro próximo. O próximo é este aqui, gente, da Panko. Também panetone de frutas. Também com 400 gramas. Vamos ver se é bom ou não é. Esse foi o quê? É o segundo mais barato? Isso. Esse aqui a gente pagou R$17,99. Eu tô com a notinha e vou mostrar ela aí na tela pra vocês. R$17,99 esse aqui. Vai ficando mais barato no próximo do Natal? É, depois do Natal fica mais barato. Mas às vezes, dependendo do mercado, faz algumas promoções, né? Não dá. Nossa, esse tem menos cheiro ainda. Tem menos cheiro. Tem menos cheiro, né? A essência de panetone. Vamos ver se é bom. Vamos cortar no meio. Ah, ó, gente. Esse aqui veio mais caprichado. Olha aí, bem de pertinho o meio, tá vendo? Veio com bastante frutas cristalizadas e uva passa. Esse aqui. E tá, ó. E tá macio também. Eu acho que tá mais macio. Vamos cortar aqui no meio de novo. Ó. Quer corte aqui no meio pra gente? Vamos lá. Mais fácil. Vamos experimentar. O que você acha? Acho que esse aqui é mais... Esse aqui tá com bastante. Mais macio. Hum. Hum. Eu sou a sua imagem, né? Eu sou. Uhum. Gente, esse aqui é bem mais molhadinho, né? Uhum. E parece que tá desfiando, olha assim, desfiando muito mais. Só que eu achei que a essência de panetone tá mais fraca nesse. Ah, você achou? É a essência. Mas tem mais frutas, uva passa. Uhum. Tá bem mais úmido. Nossa, esse aqui tá maravilhoso. Eu gostei. Gostei bastante. Hum. Vamos pro próximo aí. E vamos para o próximo da Balduco. Ó, gente. Esse aqui tem uma grande diferença dos outros três, né? Porque esse aqui tem 500 gramas e a gente pagou R$23,99, tá? Então, ele é maior que os outros. Faz tempo que eu não como panetone da Balduco aqui. Ó, esse aqui é mais fechadinho. Hum, mais um pra gente comer. Parece... Por cima, assim, olhando, parece que tá... Caprichado, espere por aí. Ah, esse tem bem mais cheiro. Bem mais cheiro do que os outros dois. Bem mais. Vamos ver. Desse lado tá mais caprichado. Esse aqui nem tanto. Olha aí, gente. Bem de pertinho. Tá vendo? Desse lado tá mais caprichado que esse aqui, ó. Ó. Vamos ver. Mas parece que tá bem macio. E parece só o toque aqui em cima, parece que ele tá úmido. Mas vamos provar. Eu nunca fiz um comparativo assim na minha vida, experimentando vários panetones. É, esse lado aqui realmente tá mais fraquinho. Mas vamos ver, né? Ele tá mais duro, né? É, engraçado. É isso que agora na hora que eu cortei aqui eu percebi também isso. Vamos ver. Quando você puxa ele, ó, tá vendo? Não tá macio, né? Engraçado, Bernardo. Gente, não... É, tá desfiando, mas ele tá meio seco. Nossa. Não gostei. Comparado com o outro ali da Panko, acho que a Panko deu uma sua, né? Não é isso aqui? Eu achei que esse aqui ia ser o mais da hora. Também achei. Engraçado que por fora ele parece que tá mais úmido, mas não tá. Tá desfiando, mas ele tá meio seco. Não é o melhor. E foi mais caro. Vamos para o próximo. O próximo é da Casa Suíça. Esse também tem 400 gramas, como eu tinha falado pra vocês. O único diferente é o da Valdú. Vamos ver. Esse aqui você já comeu? A gente já comeu? Começou. A gente foi ano passado, vamos ver. Não, a gente comeu esse ano, né? Esse ano a gente não comeu? Ah, a gente já comeu esse ano, não é verdade. Esse aí. Foi esse aqui que a gente comeu, eu não lembrava que tinha sido esse. Mas a gente já tomou largado, mas já faz uns dias já. Vamos ver comparando, né? Cheirinho. O que você achou? Bom, o cheiro tá bom. Mas não tem aquele cheiro de essência forte assim, não tem. É, dá pra ver que esse aqui é menorzinho, né? Perto do que a gente abriu agora. Vamos ver. Mas eu acho que ele é menor, né? Mas eu acho que o diâmetro é igual, né? Será? Eu percebi pra mim e eu diâmetro. Eu achei que o outro era mais alto. A gente dá pra comparar. Veio com um buraquinho. Mas parece também que veio caprichado. Olha aí de pertinho pra vocês verem, né? Eu acho que veio caprichado. Veio com esse buraco aqui, ó. Mas parece que tá caprichado também. Nossa, tá muito mais macio esse aqui. Ó. Esse aqui tá até difícil pra cortar aqui. Já aproveita, gente, e comenta aí se você já comeu panetone esse ano e qual que você mais gosta. Hum. E experimenti. Vamos ver se é bom. Ó, esse aqui tá muito mais macio e desfiando melhor, né? Olha, é verdade. E mais molhadinho também. Hum. Nossa. Gente, pra mim esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor. Você falava, né? Hum. Super molhadinho esse da Casa Suíça, gente. Delícia. Hum. Qual pra você foi o melhor? A gente vai fazer o ranking aqui. A gente vai colocar os quatro do lado, né? Um lado do outro. Hum. E a gente mostra aí pra vocês. A gente vai organizar aqui e já volto. E é isso, gente, ó. Aqui a gente organizou. Ele realmente é maior, né? É. Pela ordem que a gente experimentou. Então, esse aqui é o Seven Boys. Esse aqui é o Panko. Balduco. E Casa Suíça. Olhando assim, você já consegue de pé de costas. Já dá pra ver a diferença, né? Absurda. Olha. Esse aqui tá parecendo que tá mais seco. É. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui, o Seven Boys, ele é seco a parte de cima. Ó. A parte de cima é seca mesmo. Ela não tem textura. Ela não tem... É estranha, né? É lisa. Hum. Tá? Esse daqui é o da Panko. Você já dá pra ver que ele é mais úmido, né? Aham. Esse aqui, o da Balduco, a gente percebe que o diâmetro é maior. Agora deu pra ver bem, né? Sim. Sim, deu pra ver bem. Que o diâmetro é maior. Uhum. E ali, por último, o da Casa Suíça, que pelo menos de cima já parece ser o mais recheado pela posição que a gente tá vendo aqui. Já dá pra ver as uvas passas e frutas cristalizadas daqui de cima. Então, vamos lá. Qual é o seu ranking, Diogo? Do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, eu ficaria com o da Balduco. Isso. Depois, Seven Boys. Panko. E, por último, o Casa Suíça. Tá. Então, o que ele menos gostou foi o da Balduco. É. Eu achei que ele tava muito seco. É, ele tá mais compacta. Mas pode ser que, se tivesse uma fornada nova, o resultado poderia ser até diferente. Aham. Isso dá bastante diferença também, às vezes. Nessa fornada que a gente comprou, eu ficaria com esse ranking. É verdade, gente. Porque eu também já peguei, às vezes, fui na casa da minha mãe, comi um Balduco, tá uma delícia. Chego em casa, o meu tá meio queimadinho. Acontece isso, né? É, não é um produto assim que, né? Vem 100% igualzinho sempre, né? Já o meu ranking é um pouquinho diferente do Diogo, é só um diferente. Eu acho que o primeiro, eu fico assim, com o que eu menos gostei, né? É posição 4. O da Seven Boys. Posição 3, da Balduco, depois vem o da Panko e Casa Suíça ganhou, realmente. Então, o ouro e a prata, igual. Igual, ó, o ouro da Casa Suíça e a prata pra Panko. É isso, gente. Gostou do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente faça de chocotone, com a presença ilustre aqui do Diogo, você viu? Só 5 Diogo aparecer nos vídeos. Só comendo. Só comendo. Então, é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.